Música Salve, salve galera, BR Reclon aqui Cara, desse MC5 Old aqui, cara Foda demais esse jogo, cara Como eu queria que o outro tivesse assim também Mas que pena que não tá, né, velho Primeira gameplay aí Nesse MC5 Cara, ele é foda, velho Gostei demais de jogar nele Pra quem gosta aí de um jogo mais antigo Pra quem jogou o jogo antigo e gosta Eu aconselho jogar ele, velho Muito top, mano Top de verdade Não tem muito bombeiro aqui Nem De LGR Nem muito faqueiro Não dá muito lag Cara, esse jogo aqui, cara Nessa versão foi um dos melhores momentos Que eu acho que o jogo passou Foi esse aqui Agora, velho, o jogo tá muito ruim, mano Ruim de verdade, mano Na outra versão lá Essa atualização Cara, ninguém não quer perder lá Todo mundo jogando de LGR Você entra numa partida Se você tiver bem Entra um cara de LGR Eu aconselho, cara Com os inscritos aí Os cara que quiser fazer zoeira aí É só deixar nos comentários aí O número de telefone aí Que eu vou chamar no WhatsApp Alguns Só uns 20 Pra não zoar Depois, cara Não todos inscritos, né? Que tem uma galera de inscritos já Mas uma galera também Eu vou fazer Vou fazer aos poucos Vou fazer uma parte Depois eu faço outra E esse jogo aqui, cara Eu aconselho você Que não baixou Eu baixar, velho Que ele é foda, mano Esse jogo aqui é foda Nessa versão, cara Não tem arma muito apelona As armas são todas quase iguais Dá pra você jogar de boa Fazer aquela gameplayzinha De boa, velho Você não vai chegar pro aqui, né? Você vai chegar numa conta zerada e tal Ó, level 2 os cara Mas é muito bom, cara Eu aconselho Nessa versão aqui Esse jogo aqui, velho Tá muito bom, velho Assim, pros cara que gosta de De uma coisa mais antiga Aquele jogo mais antigo Aconselho eu vir pra esse aqui mesmo Ó, é level 7 os cara Jogando bomba Mas não faz tanto efeito no jogo Não é igual o outro Eu aconselho, cara Desculpa aí que eu tô meio rouco aqui Tô meio gripado Mas é isso aí, cara Vou ficar num tempo nesse aqui Quem quiser me seguir aí Só seguir aí que eu tô jogando aqui Sempre, sempre tô jogando Sempre você vai pegar quase os mesmos cara Porque não tem muito jogador aqui Não tem evento também É isso aí Falou Fui O vídeo acabou aqui Falou aí Tchau Tchau